Seria possível montar uma lista de classificação, digamos, de todos os tipos de obsessores que existem? Por exemplo, tem lá o obsessor que está atrelado ao vício, vamos supor. Estão lá dando cigarro, da cachaça, da droga, não sei o quê. Tem lá o obsessor que está perdido, que ele morreu e não sabe. Exatamente. Tem o obsessor que era uma pessoa violenta, assassina e tal, não sei o quê. Aí continua nessa de estar propagando o mal. É um caso dessas pessoas que vivem na bandidagem. Esses aí, se eles não se recuperarem, eles vão virar obsessores. Porque eles vão pela violência, acabam desencarnando pela violência. Mas então, daria para a gente criar uma classificação de todos os tipos de obsessores? Claro, dá sim. Vamos que a gente já faz um corte. Dá sim. Todos os tipos. Tem espírito obsessor que desencarnaram por excesso de vício. Então, eles passam esse vício na pessoa que eles encostam. Tem esses espíritos que desencarnam por doença, por doença, ou por cirurgia, ou por desastre. Aí são espíritos sofredores, que encostam nas pessoas e causam os mesmos sintomas com que desencarnaram. Que são os mesmos sintomas. Não seria um obsessor do mal. Não, não seria do mal. Ele deixa a pessoa doente porque se ele morreu com uma doença cardíaca... Ele está perdido. Ele está perdido. Ele precisa saber o que aconteceu com ele. Ele pensa que ele está vivo ainda. Ele pensa que ele está vivo. Ele nem sabe que ele está adoecendo pessoas encarnadas ainda. Não, não sabe. Ele encosta, ele pega alguém com uma vibração. Exatamente. Porque é a mesma coisa. Ele fala, olha, guru, eu quero saber o que está acontecendo comigo. Quando ele vai ver, ele já está muito ligado à tua vibração. E aí você começa a sentir os sintomas que ele desencarnou. Ele passa para você e se sente bem. Ele fica bem. Ele fica... Ele se sente que ele está curado. Só que ele fica perdido. Ele não sabe como voltar para casa. Ele não sabe nada. E ele está matando outra pessoa no processo. Sem saber. Sem saber. Isso acontece muito, viu? Esses espíritos aí acontecem muito. Então, os sofredores. Então, esses é o sofredor. Tem o que a gente chama de pombagira de baixa evolução. Essas pombagiras geralmente são mandadas. Tem pessoas que fazem magia e mandam esses espíritos para a pessoa. Manda a pombagira. Às vezes, não vai uma pombagira de boa evolução. Vai uma de mau evolução. Magia trevosa. Baixa. Baixa evolução. Então, essa pombagira, ela causa o quê? Ela causa separação, brigas, suicídio. A maioria de suicídio é pombagira também. De baixa evolução. Causa separações. Separações de casais. A pessoa se separa e acaba sem saber por que se separou. Se não procurar uma ajuda espiritual. Se procura, tem salvação o casamento. Se esse é o caso. Se esse é o caso, tem salvação. E tem também esses secubos. Incubos que são energias que pegam através desses casos aí que eu falei. De roupas. Também de quando a pessoa deixa a cozinha suja. Às vezes, eles querem alimento. Eles vão à procura de alimento. Então, eles encostam também na casa. Vai e fica na casa. Então, todo mundo aí, hein? Lavando a louça do dia e lavando as calcinhas. É, vem lavando. Você já viu, né? Se não... E as plecas também. Se não come aí. Se não come, come mesmo. Se conseguir encontrar, se a vibração da pessoa está baixa... Já cruza ali. Já cruza. Aí, deu um match totalmente errado. É. Comentaram aqui do termo, né? Do termo pomba gira. Falaram que, na verdade, seria o nome correto para um ser... Um espírito de baixa vibração seria quiumba. Quiumba? Quiumba, eu acho que é como fala, rabo de encruza. Que são aquelas partes de... Eu... Quiumba, para mim, o quiumba... Pomba gira quiumba, que eles falam. É aqueles espíritos que ficam mesmo no cruzamento, em cruzamento. E que, às vezes, aceitam todas... Tudo aquilo que levam lá para comer. Que eles fazem aqueles despachos. Então, aceitam tudo aquilo e fazem aquilo que eles estão pedindo. Isso tem. Isso existe muito. E mandar também. Existe trabalho de magia também. Que eles mandam o espírito. Que é o espírito, às vezes, que vai. As pessoas pensam que é um Exu, mas não é. Não é um Exu. O Exu é uma entidade. O Exu, ele está para ajudar a pessoa. Não está para fazer o mal. Agora, quem faz o mal mesmo são os obsessores. Não são os Exus. E o obsessor, ele dá nome. Ele põe nome. Às vezes, olha, eu sou seu tranca-rua. Mas não é seu tranca-rua. Não, olha, eu vou comer isso daqui porque foi oferecido para o seu tranca-rua. Eu vou comer. Vou fazer o que está mandando. Entendeu? Então, pode acontecer isso também. Isso acontece. E quem tiver alguma pergunta fora, pode fazer aí. Pode fazer. Comentaram isso só, né? É que o nome Pombagira normalmente é dado para entidades mais evoluídas. Mais evoluída. E aí que o nome dado para espíritos das sombras, no caso, ele está falando. O pessoal está comentando. Bastante gente comentou, né? Espíritos das sombras com inteligência aprimorada para o mal. Aí vira... Aí vira um obsessor. É um obsessor. Isso. Primorado para o mal é um obsessor. É isso aí. A linha de estudo que você faz, Dora, está baseada no cardecismo? Está baseada aonde? Que o pessoal estava perguntando aqui sobre isso. Olha, é baseado praticamente no meu mestre. Meu mestre... Meu mestre não. Mestre da humanidade. Pai da humanidade. Eu falo, gente, esse mestre é maravilhoso, né? Que é o mestre Saint-Germain, que eu tenho contato com ele há muitos anos. Ele que me orienta, né? Então, é baseado no que ele fala para mim, né? Tem coisas que eu ainda não entendo. Tem muitas coisas que ele fala que eu não entendo. Eu ainda estou pesquisando, né? Pesquisando através do que ele me dá. Então, eu estou pesquisando ainda o que ele me dá. Porque tem muito mais coisa aí. Muito mais. E ele aparece para você desde a infância, né? Desde a infância. Desde quatro anos de idade. Oh, que legal. Parecia como um homem normal. Eu chegava a ver ele como um homem. E o espírito obsessor, eu não consigo ver completamente assim, sabe? Como um homem. Eu vejo... Vejo como eu falei. Mais os olhos. Os olhos. Os olhos. Interessante. Não.